Oi minhas pessoas mais lindas, hoje o assunto é... Óculos de sol Por que as pessoas não ligaram pra óculos de sol? Porque hoje óculos de sol é um item essencial pro seu look que faz toda uma complementação, deixa o seu look muito mais estiloso A gente sabe que não basta passar protetor solar pra sair durante o dia Porque o óculos também é muito importante pra proteger os nossos olhos E além disso é um item de super estilo, de glamour, de poder Então vamos falar um pouquinho sobre esse item que hoje é tão legal, tão importante no nosso guarda-roupa Pra começar, como é que se escolhe um óculos de sol? Tem mil e um posts sobre isso, mil e uma matéria sobre isso, mil e um vídeos sobre isso Mas eu discordo da maioria deles Porque cada ser humaninho é um ser humaninho Não adianta você vir falar pra mim assim Ah, o seu formato de rosto combina com óculos quadrado Se eu boto óculos quadrado, pra mim não encaixa, não tem nada a ver Tudo vai depender Você pode se basear um pouquinho no formato do rosto, sim Eu acredito que sim, tem um pouquinho ali pra se basear Mas grande parte é seu estilo e 90% é você amar É você se entender com ele e falar Cara, é você, meu óculos Então eu trouxe algumas diquinhas pra vocês Deixa eu pegar minha colinha Segundo os especialistas de imagem O rosto redondo combina, se dá melhor com óculos quadrados Um rosto quadrado se dá melhor com aviador E com óculos redondos E gatinhos Porque ele vai tirar um pouco daquele peso do queixo O rosto triangular ou coração se dá muito bem com óculos redondo E o rosto oval dá praticamente com todos os tipos de óculos Eu acho que eu sou oval Eu só sei de uma coisa Você pode até se basear nessas diquinhas de formato de rosto Mas cada rosto é um rosto Por exemplo, você pode ter um rosto quadrado e ter uma bochecha grande E aí um aviador vai ficar pegando aqui na sua bochecha E isso não é legal Então dicas básicas pra você escolher um óculos independente do seu formato de rosto Independente do formato do óculos Dica número 1 Essa linha aqui, ó O óculos tem que ser dessa largura Da largura das suas têmporas Ele não pode ser nem maior Porque ele vai ficar parecendo que não foi feito pro seu rosto E nem menor Que é a mesma coisa Vai ficar perdido aqui Segunda dica Sua sobrancelha tem que aparecer pelo menos um pouquinho Se ele tampa tudo Você fica completamente sem expressão De repente você tá conversando com alguém Você tá rindo Ou você tá assustado Ou você tá, sei lá Falando alguma outra coisa Mas a pessoa não percebe nada Porque A sua sobrancelha não está aparente Então você não pode vir aqui simplesmente E botar um óculos que tampe tudo Não fica legal Sua sobrancelha tem que aparecer Pelo menos um pouquinho Tá bom? Terceira dica é Confie no seu estilo Não adianta eu falar pra você Compra o óculos tal Se ele não tem nada a ver com o seu estilo Então você tem que ir Olhar Cara, eu gosto disso Eu sou mais esportivo Eu sou mais clássico Ou eu sou mais moderno Irreverente Ou eu gosto de coisa bem colorida Espelhado Ou eu gosto de coisa bem fosca Bem mais séria Então é tudo a ver com o seu estilo Isso é o que importa Quero mostrar pra vocês Seis óculos Que eu escolhi lá no Fujioka Cada um mais lindo que o outro Que são a minha cara Então assim Vocês vão achar Nossa, mas você tem vários estilos Antes que tenham Cada dia eu tô de um jeito Um dia eu tô clássica Um dia eu quero esportista Um dia eu tô bem verãozinho Assim, leve São a minha cara Esses seis óculos E eu quero compartilhar com vocês E quero que vocês comentem Aqui embaixo pra mim Qual vocês mais gostaram Tá bom? O primeiro que eu quero mostrar pra vocês É esse Versace De linhas, né? Ele é quase um quadrado Isso não é quadrado Porque ele tem esse puxadinho Um pouco mais puxadinho Aqui no cantinho Ele tá entre um quadrado E um gatinho A lente dele É degradê Vocês podem perceber Que aqui em cima É mais escuro Aqui embaixo Ele fica mais clarinho Que eu adoro Acho super charmoso E ele é todo manchadinho De marrom E um megezinho claro Olha por dentro O próximo óculos da minha seleção É esse Prada Irresistível Eu vou ter que confessar Que esse é meu favorito De todos Ele tem a lateral manchadinha também E aqui É madeira, gente Madeira Sem contar que a lente dele É degradê Mas é bem clarinha Então dá pra ver os olhos Que eu acho isso muito bacana O que vocês acharam? Próximo escolhido É um redondo Com os cantinhos Um pouco avantajados Faz um gatinho É um redondo Com um gatinho Esse é Michael Kors E esse é um óculos Muito mais inverno É um óculos Pra trabalhar É um óculos Pra ir a uma reunião Enfim Ele combina com um look Mais sério Mais sóbrio Mais estiloso Não quer dizer Que não tem que ser estiloso Também tem um leve degradê Aqui ó Aqui dá uma clareadinha Aqui mais escuro Aqui mais claro Mas ele é muito mais preto Então é um óculos Pra quem quer Um óculos escuro Pra trabalhar Durante o dia Pra ir a reuniões Pra andar na cidade Com seu look Terninho e escarpão É esse óculos Perfeito Isso também tem Uma estampa lateral Esse daqui É o meu modelo Favorito de óculos Que é um óculos redondo De haste bem fininha E esse aqui é da Linha da Rickman Ele é mais puxado Pro marrom Então ele combina Tanto com o look Pra trabalhar Quanto com o look Um pouco mais despojado Dá pra você usar Pras duas ocasiões Eu sou muito fã De óculos redondo Eu sei que não é um óculos Que agrada todo mundo Mas eu amo Simplesmente amo Meus dois últimos escolhidos São Rayban Esse daqui é um modelo round Super estiloso Esse foi baseado Na década 60 É um óculos bem pequenininho Se vocês perceberem A lente pequena Mas eu também acho Super estiloso E além disso Eu sou muito fã De armação colorida Então esse aqui Branco Super destaca Mas se você é uma pessoa Mais discreta Você pode optar Por um clássico Que é um dourado Enfim Esse daqui é um dobrável Então ele dobra aqui Pra quem gosta Precisa de espaço Pra outra cidade Ele dobra aqui A gente dá uma dozinha De dobrar, tá? Tem que aprender Dobra aqui Aqui E ao meio Então olha só Quanto espaço Se ganha Dobrando esse óculos Ó E aquela coisa Ó A linha dele Tá na linha Das minhas têmporas Não tá nem maior Nem menor Minha sobrancelha Tá amostra Ele não tá pegando Na minha bochecha E nem apertando Meu nariz Então perfeito E o outro Raibã que eu escolhi Adivinha Clássico Aviador Só que como eu sou Diferentona Super 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 Espelhado Esse aqui Diver de longe, né? Esse aqui é tipo assim Tô aqui Me veja É assim que eu gosto O aviador Ele combina Com vários tipos de rosto O problema do aviador É só quem tem Muita bochecha Eu sou uma pessoa Bochechuda Mas no meu caso Ele não pega aqui, ó Se o seu empurra Não é o tipo Pro seu rosto E assim De raibã Espelhado A gente termina O vídeo de hoje Vocês vão encontrar Esses e vários Outros modelos Nas óticas Fijioka E vocês podem parcelar Em várias Várias e várias Vezes Pra ter o seu óculos Poderoso Com qualidade E com segurança Pra não prejudicar Sua visão E é isso Não esqueçam Quero saber Qual o favorito de vocês Deixem nos comentários Aqui embaixo Um beijo Muito obrigada por assistir Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até a próxima